Rapaziada, se eu não gravar esse vídeo eu não vou conseguir dormir, tá? Mano, eu tô muito hypado com o Anime Champions, muito tryhard, né, tentando evoluir a cada dia que passa, né? E, cara, o que que acontece? Talvez nos meus outros vídeos aí você vai ver algumas coisas que estão acontecendo, né? Mas, basicamente, eu tô há um tempo aí, eu tô tentando evoluir a minha conta, tentando me tornar cada vez mais forte, né? Ao contrário, tipo assim, mano, ao contrário dos outros jogos, esse aqui foi um jogo que eu peguei no começo. Então, a minha ideia primária tá sendo, tipo, conseguir tentar pegar aqui os tops, né? Isso aqui eu sei que vai ser difícil, mas quem sabe, né? Não tô farmando Money, então não é algo que eu tô me preocupando, poderia farmar Money mesmo, não tô farmando Money. Mas, cara, aqui qualquer vacilada da rapaziada, eu já pego o top ali, tá tudo certo, não tô focando em farmar Money, tá? Só pra deixar isso bem claro, não estou focando em farmar Money, tá certo? Eu poderia farmar? Poderia, mas eu estou focando em melhorar o meu time, tá? E com essa ideia, com esse conceito, né, de estar tentando melhorar o meu time, eu basicamente farmei alguns Zenitsu. Mas, João, por que farmar tantos Zenitsu assim? Mano, o negócio é simples, tá? Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu farmei tantos Zenitsu assim. Aqui, basicamente, quando a gente pegou, a gente liberou esse local, e aí a gente liberou esse Ascension 2, tá? Pra gente liberar o Ascension 1, ele dá, quer ver, ó, ele dá essa estrelinha aqui, que basicamente, ó, deixa eu selecionar uns Zenitsu aqui pra vocês verem. É, ele acrescenta 50% a mais de dano, tá certo? E aí, eu paguei 500 milhões e liberei o Ascension 2, que basicamente, eu não sei se eu posso colocar um comunzão. Ah, eu primeiro preciso converter ele pra depois fazer o rolê. Mas se eu coloco um que já tá level 2, eu preciso de 50 desse itemzinho aqui, e eu consigo colocar Ascension 2, e eu consigo colocar uma segunda passiva, né? Só que pra eu poder fazer isso, vocês estão vendo aqui que basicamente eu tenho que colocar mais 2 Zenitsu, ou seja, pra poder fazer isso aqui, eu tenho que sacrificar um Zenitsu, né? Sacrificando um Zenitsu aqui, ó, por exemplo, ele dá 5 desse negócio aqui, que eu, mano, deixa eu só ver o nome aqui, que negócio que é esse aqui, que é o Mythical Essence, isso. Então, eu tenho que vir aqui e pegar aqueles Zenitsu. Eu só tenho que marcar um aqui, porque um desses, ele tá com salvar. Um desse daqui, ele tá com gênios, e vai ser um outro que eu vou acabar criando, né? Porque eu quero substituir esses outros aqui por Zenitsu, mas enfim, né? Eu colocando aqui agora, já coloquei os 50? Não, falta só mais um. Eu basicamente tô fazendo isso porque eu quero, né, mano, ver o que vai acontecer. Então, eu já vou selecionar esse aqui, vamos converter, e agora eu vou finalmente fazer uns Zenitsu Ascension 2, né? Então, pra isso, ó, além de fazer isso, eu tenho que vir aqui, selecionar 2 Zenitsu, mano, olha isso aqui que doideira. E eu consigo converter em Mythical 2 ali. Ó, que doideira. Deixa eu ver, ele tá aqui. Eu nem prestei atenção pra ver se aumentou o dano. 190. Eu vou fazer com esse daqui, só que eu não sei se eu vou ter coisa suficiente, né? É, eu coloquei aqui com o nome de salvar, cadê? Tá aqui, eu tenho que tomar cuidado só pra saber qual que é. Então, ó, só pra um cálculo básico, pra vocês terem noção... Ué? Eu não gastei? Oxê. Não gastei, só não sumiu. Ué? O negócio não tá contando, enfim. Então, tipo, só pra eu conseguir upar 1, eu preciso pelo menos de 3 Zenitsus. Ou seja, pra upar pro Ascension 1. Então, pra upar pro 1 é 3. Pra upar pro outro ali, meu Deus do céu. É... Se eu ganho 5 e eu preciso de 50, eu preciso de 10. Mais 2, 12. É... 12. Então, no total, pra upar 1 pro Ascension 2, eu preciso de 15. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui se a gente consegue... É... Eu não sei se dá pra fazer um jeito de... Conseguir mais. Ó, o que tá escrito salvar, tá escrito salvar ali. Então... Select... Deixa eu ver aqui. Select... 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 Eu vou deixar 2 sobrando. Aí, quando eu deixar os 2 sobrando, eu vou ver se, tipo... Se deu a quantidade suficiente. Eu acho que... Ai, deu 40, mano. Tá faltando bem pouquinho, ó. 45, na real. Putz, vai ficar faltando 1, mano. Sério mesmo isso? É... É. Ficou faltando... Eu posso... Na realidade, eu posso gastar, né? Acabar colocando um... Um desse daqui, né? Eu vou fazer isso aí. Tá, peraí. Deixa eu só fazer o seguinte. One Keep. Aí eu venho aqui. Tá, por mais que eu tenha o pá do ele... Não dá nada não. Pronto. Aí, agora eu vou ver se vai mudar alguma coisa, né, mano? Tipo, questão de dano. Ó, 140. Vamos colocar aqui agora. Select. Selecionar. Selecionar. Tá. Quanto que tá de dano mesmo? 140. Tá, só pra confirmar, né, mano? Porque eu já tinha esquecido. Converte. Ok. Beleza. E... Não. De dano não mudou nada, né? Mas o que é mais interessante e é o que realmente faz com que a gente faça isso, né? Que é o objetivo. É porque eu consigo agora colocar outra passiva no Zenith. Então, ou seja, se eu selecionar aqui, ó. Eu posso vir aqui e, tipo, roletar uma passiva nele, ó. Por exemplo. É... Ele ganhou luck aqui. E eu posso vir e colocar outra, tá ligado? Então, tipo, posso colocar várias... Nossa. Ai, podia ter ficado em Black Hole ali, mano. Então, tipo, ó. Agora ele tem duas passivas. Então, eu posso, tipo, transformar ele em um Zicão. É esse que é o rolê. Porque, mano. Se eu conseguir colocar duas passivas... Por exemplo, ó. Genius é legal. Porque com Genius eu consigo upar... É... Upar mais rápido ele, né? Consigo colocar ele pra um levelzinho maior. Mas eu não queria focar só nisso. Ai. Eu vou ver se eu pego pelo menos alguma... Alguma passiva legal pra ele. Porque, cara. Eu não tenho sorte com essas passivas aqui. E eu ainda vou farmar muito mais. Porque, tipo... Logo, logo eu vou começar a farmar Money. Cara, se vir um Money 3 aqui, eu deixo, tá? Strong 3. Strong 3 é interessante, hein? Vou roletar aqui. Porque pelo menos eu vou deixando o Strong 3. E, tipo assim... Essa aqui é a graça do rolê aqui, ó. Esse aqui ele tava com quanto? Que eu não lembro. O Strong 3 foi pra 240 de dano. Eu vou selecionar esse aqui. E eu também vou dar um... Um xablau nesse daqui também. Cara, eu nunca vou pegar um Mythicum disso aqui. Não é possível. Não é possível. Eu nunca vou pegar um Mythicum. Mas se vier esse Genius ali, eu ia deixar. Porque pelo menos o Genius a gente deixa pra upar, tipo, mais rápido. Fica... Fica... Ai, mano. Por pouquinho, cara. Mano, eu não consigo pegar essas paradas. Genius 1. Vou deixar. Cara, isso aqui ajuda, tipo... Ajuda a upar o personagem. Pode parecer que não, mas ajuda. Mas, pô, mano. Podia vir alguma coisa boa pra me ajudar, hein? Luke 3. Se vier esse Luck 3 também, eu ia deixar. Eu tenho bastante coisa. Mas, tipo assim, mano. Eu ainda vou ter que farmar muito mais. Pra começar a conseguir ficar roletando aqui. Ó, Collector 3. O que eu quero com Collector, mano? Collector vai pra casa do Chapéu, véi. Black Hole... Cara... Oi, do que eu já roletei isso aqui? É brincadeira, mano. Ai, um Sniper. Não fica nenhum Mythico. Não fica. É, roletando tudo que eu tinha. Fazendo todos os rolês, né, mano. Eu, basicamente, consegui aqui um Zenitsu. Com Força 3 e Saucer, né. E eu também peguei aqui um com o Luke 3, né. Que aumenta a nossa sorte em 14%. E aqui um Genius 2 que melhora a questão do nosso... É... Da nossa... Do nosso XP ali que a gente ganha. E, bom. É, basicamente, isso. Deixa eu só tirar isso daqui. Porque eu ganhei uma bandana do Naruto. Eu vou colocar nele. Deixa eu ver o Zenitsu Ninja. Não dá pra ver muito bem, mas tá ali. Bom, era isso, né, mano. Eu queria conseguir colocar os meus personagens no melhor, né. É... Não tive muita sorte. Mas, mano. Eu tava aqui já pensando em fazer uma coisa. Porque é o seguinte. Eu tô querendo deixar o meu personagem aí ficar farmando, né. Então, tipo assim. O que que eu ando fazendo, né. Tipo, quando eu vou dar aquele dormir delas, né, mano. Eu venho aqui, né. No último mundo. E eu deixo rodando pra poder farmar, tipo, o level pro personagem que eu quero, né. Então... E, além disso, eu consigo pegar mais personagens. Só que quando eu tô ficando aqui, ó. Eu fico no limite ali pra alcançar o Rui, tá ligado. E... Eu já tô conseguindo comprar esse upgrade. Eu queria guardar porque eu queria comprar outra coisa. Mas eu vou acabar comprando e é isso aí, mano. Comprei. E... Nossa, por causa de pouquíssimo. A gente não conseguiu mais, ó. O... Deixa eu ver aqui, ó. Abre. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Ó, será que ali eu tô pegando dinheiro? Acho que ali eu não pego money, hein. Mas se eu tivesse mais um pouquinho de... De gema, eu conseguia. O pior é que pra comprar gema, mano. Tipo, eu tenho de 99 aqui. De 99... Aí eu tenho que colocar Robux. Ai. Aí é treta, hein. Bom, tudo bem, né. Fazer o quê? Vou deixar aqui farmando. E... Pô, mano. Se desse pra pegar ali. Nossa, 7 milhões de dano. Tá dando dano, hein. 8 milhões de DPS. Ó, vamos ver. Aqui, ó. Aqui é o limite. Vamos ver. Não vai pegar. Ah, não. Pior que pegou o dinheiro. Mac. E, ó. Ganhei até um Zenitsu. Olá, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Muito, muito, muito bom dia. Eu tô falando isso porque eu deixei uma noite rodando. Vai ficar, tá? E isso aqui foi a quantidade de Zenitsus que eu peguei. Então, aqui tem 6, 12, 18... É... 22. Eu tenho 22 Zenitsus aqui parados, tá? E com eles eu consigo fazer mais um, né? Na verdade, esse pau eu consigo fazer até mais dois. Primeiramente, né? Vamos vir aqui porque, pô, se eu conseguir pelo menos deixar o time full Zenitsu ali do... Do relizinho do... Do Beiruleibis, né, mano? Já pelo menos já valeu. Vamos aqui pras... Pras machines, né? Pras machines. E daí a gente já resolve isso daí. A primeira coisa que eu vou fazer... Deixa eu só ver quantos... Quantos... Pau, eu tenho aqui... Deixa eu selecionar aqui o salvar, né? Que era o que eu tava upando. Eu não tenho nada. Então, eu preciso sacrificar bastante. Se eu quiser substituir os meus outros dois aqui, o problema é que eu não vou ter muito mais harmonia, tá ligado? Isso é uma coisa que eu não sei se é bom eu manter ou não, né? Mas... Tipo... Eu até hoje não sei o que essa harmonia faz, né? Se isso conta com alguma coisa... Enfim, isso é uma coisa que eu literalmente não sei. Deve ser alguma coisa que impacta no jogo, mas eu ainda não sei. Pera aí, eu vou dar uma pesquisada rápida. Olha, pelo que eu vi, não sei se isso é real, mas estão falando que ali ele aumenta dano. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou fazer mais um, tá? Eu vou manter os outros aqui. Tipo, na verdade, só o Kyuken aqui. Na real, depois eu vou mostrar melhor o que eu vou fazer, porque daí vocês vão entender o que tá acontecendo. Mas vamos lá, mano. Eu vou sacrificar alguns aqui. E é bom que a gente já faz bastante, ó. Dez. Vamos ver quantos a gente vai pegar. Ah, tá aparecendo a mochilinha ali. Então, vamos lá. Eu acho que eu só vou fazer mais um mesmo. Porque, tipo, é bom eu tentar manter a harmonia. E eu não vou fazer, porque, mano, eu tenho... Próximo vídeo eu tenho uma surpresinha pra vocês, tá? Próximo vídeo, surpresinha. E daí a gente desenrola, tá ligado, né? Vamos pegar aqui 50. Tá. Eu já peguei... Não, eu não peguei nenhum nele. Então, eu vou ter que pegar aqui mais 10. E daí eu consigo fazer o rolê aqui, ó. Então, eu já venho aqui. Select. A gente seleciona um Zenithson. Pronto. E agora eu venho e seleciono dois. Pronto. Converteu. Tudo safe. E eu tenho mais outros seis pra poder sacrificar. E eu vou meter eles de sacrifício mesmo, cara. Não tem por que ficar aqui no meu time. Tipo, que nem eu tô falando. Se a harmonia ali muda muita coisa, não vale a pena eu sacrificar, tipo... É... Deixar ali. Tá ligado? Então... Vambora. Cara, se eu selecionar isso aqui, o que ele faz? Nossa, dá só isso aqui, mano. Pô, eu posso melhorar ele também, né? Ah, o problema é que eu não tenho outro slime pra poder melhorar. Aí é... Meme isola total. Mas, assim... Pelo menos agora eu tenho, tipo, dois personagens... Três, né? Level 2. Esse aqui tá com 76. Eu posso pegar outras passivas neles, né? Que isso, com certeza, iria me ajudar muito. É... Na verdade... Nossa, na verdade... Eu vou continuar pegando mais... É... Zenithson. Porque eu acho que eu vou tentar fazer um time, tipo... Full sort, tá ligado? Full sort seria brabo. Deixa eu ver quantas... Quantas pedras eu tenho. Aqui já não vai mais mostrar. Mas... Pô... Isso aí já é do caramba, né? De a gente ter... Ter passiva aqui. Coisa pra poder... Ó... Eu andei farmando. E aí eu tenho bastante agora. Ah, eu vou... Nossa, quase pegou o sniper. Eu vou tirar o genius dele. Não sei se vale a pena. Porque daí eu... Com o genius eu ia... Ia upar ele mais um pouquinho. Pô, mas se vir um... Um negocinho melhor. Cara, eu tava falando que eu não tinha pegado nenhum... Opa, fica, fica. Ai... Eu tinha falado que eu não tinha pegado nenhum... Mas eu peguei o que o... O... Coisa com o sniper, né? Aumenta insanamente o... O accurate. Então, tipo, eu acho que seria, tipo, crítico, né? Vamos lá. Reach 2. Cara, pior que se esses meus personagens vêm com... Com... Opa! Se esses meus personagens vêm com... Tipo, com... Com sorte 3. Eu deixo eles pra virar de sorte, mano. Depois eu faço outro. Strong 3. Dá pra deixar. Tipo, quando eu pego esses encantamentos aqui que, tipo, são bons... Essas passivas, né? Que são boas. E... Eu, tipo, começo a roletar a segunda, né? Porque eu tenho essa opção. Então... Enfim, rapaziadinha. É isso. Roletei aqui, ó. Eu tava até reclamando com o pessoal aqui do servidor. É... Ele tá com força 3 e collector 3. Porque eu não tenho mais pra poder roletar. O outro tá com força 3 e sorcerer. O outro tá com look e... Nossa, eu deveria ter trocado tudo aqui, mano. Aí, aí... Foi vacilaiada, meu. Mas, enfim. Não tem problema. Rapaziada, é isso, mano. Queria mostrar aí pra vocês, né? É... Cara, minha vontade é muito de gastar pra poder roletar isso aqui, mas... Pô, véi. Se eu fizer isso aqui, mano... Ai... Não. Depois, mais pra frente, eu faço. Eu preciso comprar a primeira Game Pass. Enfim, de qualquer jeito, é isso, rapaziada. Obrigado a todo mundo aí que acreditou no pai, né? Agora a gente tem 3 personagens já com o dobro, né? Tem que mexer aqui. Mas isso daqui, depois... Depois a gente tá ligado, né? A gente faz um... Um friend and house aí. E... É isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.